Pessoal, dentre os tipos de guias, a gente também tem os guias, o guia muco suportado. Que guia é esse? É aquele guia onde a gente não vai ter, o paciente, a gente não, né? O paciente não terá nenhum elemento para apoio. Esse guia será apoiado somente em mucosa. Na minha opinião, é um dos guias mais difíceis a serem confeccionados. Por quê? Porque no processo de aquisição do modelo digital, de escaneamento, principalmente no modelo, quando a gente faz a moldagem de um paciente dentro, chega a ser mais simples a gente, a aquisição do arquivo para confeccionar o guia. Mas quando a gente faz escaneamento, o escaneamento ele é um pouco, ele é bem mais difícil de escanear pacientes dentro. É claro que hoje a gente tem recursos, os escâneres possuem recurso para poder, para que essa imagem, esse STL, seja mais preciso e para isso a gente consiga um guia de alta precisão. Mas o guia muco suportado, ele tem algumas particularidades. Eu gosto também bastante de fazer esse guia muco suportado, mas eu vou passar num vídeo agora para vocês algumas particularidades do guia muco suportado e como ele fica estável durante um procedimento cirúrgico. Bom pessoal, voltando a falar de guia, vamos dar uma complicada um pouquinho mais no caso. Eu estou aqui com um guia muco suportado. Por quê? Porque esse paciente ele é idêntulo total e a gente optou por fazer um guia muco suportado. Olha só que bacana esse guia. Se vocês observarem, ele tem o formato de dentes. Por que isso? Porque a gente escaneou a prótese do paciente. Se a gente escaneou a prótese do paciente, eu já tenho uma posição onde vão ficar os implantes. A partir daí, a gente recorta onde vão ficar os implantes e mantém os dentes posteriores para a oclusão. Porque esse guia, como ele é muco suportável, se eu movimentar ele, se não eu achar a posição dele, eu simplesmente, o implante vai ficar fora de posição. Então, o que a gente faz nesses casos? Apoia na mucosa do paciente este guia e pede para o paciente ocluir. A gente checa primeiro tudo isso, o paciente já está anestesiado. E depois a gente vai fazer a fixação desse guia através, inicialmente, desses pinos de fixação, que são esses orifícios menores. Está vendo? Aqui a gente optou por três. Então, o que eu faço nesse caso? Vamos pegar aqui e vamos colocar. Eu vou pegar um pino de fixação. Esse pino vem no kit cirúrgico, não se preocupem. Então, essa anilha aqui é compatível com esse pino. Aí você também precisa informar isso ao centro de planejamento. E a gente faz a perfuração. Existe uma fresa para perfuração nessa região. Então, a gente perfura com guia em posição o paciente em oclusão. A gente perfura o osso do paciente, a mucosa, e coloca o pino. E a gente observa como é que ele fica. Está vendo? Aqui a gente consegue enxergar bem. Toda essa parte vai ficar dentro do osso e vai ajudar a fixar. Então, eu terei três pinos de fixação nessa região também. Olha como é que ele fica entre os implantes. Olha. Ele fica entre os implantes. E nessa região também. Então, no planejamento, o planejador, o centro planejador, vai planejar esses pinos de fixação entre os implantes, se forem necessários. A importância desses pinos de fixação é justamente a estabilidade do guia. Como não tem dente para eu segurar, eu vou colocar o guia na mucosa do paciente, vou fazer essas três perfurações e vou colocar esses pinos de fixação. O guia não solta, porque ele está preso em osso. A partir daí, a gente vai fazer as perfurações de implante para cada situação, para cada posição. Então, esse aqui é um guia muco suportado. Todo guia muco suportado, ele obrigatoriamente precisa ter um pino de fixação. Eu gosto sempre de utilizar três pinos de fixação. Esse é possível se o paciente já tiver uma prótese total que sirva como enceramento, planejamento reverso. A gente utiliza ela, escaneia ela e utiliza ela como base para fazer o desenho do nosso guia. É bastante importante. É um guia um pouco difícil de ser estabilizado no primeiro momento, mas depois que vocês pegam o jeito, é bem tranquilo. Para cirurgia, então, grande, olha o tempo que a gente ganha. Analisem vocês aí fazendo uma cirurgia grande dessa. Abertura toda de retalho, perfuração, angulação. Olha a angulação diferente do guia, do implante. Aqui a gente consegue ver angulações diferentes de implante. Isso na cirurgia guiada já está tudo pronto. Então, numa cirurgia dessa, a gente ganha muito, mas muito tempo mesmo. Então, a importância de entrar nesse mundo de cirurgia guiada e casos grandes assim facilita bastante. Se observarem o guia, tem até um incisivo aqui para ajudar na oclusão. Tá bom? Então, esse aqui é um guia muco suportado. Esse é um desenho de muco suportado. Serve tanto também para a mandíbula como para a maxila. Beleza? Pessoal, olha só. Eu falei sobre a janela de verificação, né? Vocês viram nos primeiros vídeos aí o que são as janelas de verificação. Nos guias muco suportados, não vejo tanta necessidade, tá? Porque eles vão apoiar todo em mucosa. Então, eu não vejo tanta necessidade. Mas tem centro de planejamento, tá? Deixar bem claro isso para você. Não é errado isso, tá? Que eles fazem janelas na região do palato aqui. Nessa região, tá? Então, eles fazem alguns retângulos nessa região, tá? Para a gente enxergar o palato. Existe isso também. Não é errado. Isso vai depender muito do planejador, tá? O planejador, às vezes, ele utiliza um software que não é tão preciso, né? Em comparação com outro tipo de software. Então, ele faz essa janela de verificação para ver se está realmente assentada a peça na mucosa. Eu gosto de fazer essa verificação através da oclusão do paciente. Eu uso aqui a oclusão do próprio paciente para ver se está assentado. Se o paciente ocluir a prótese e encaixou certinho, a peça encaixou, ele está na posição. Aí, a partir daí, a gente vai fazer toda a perfuração para fixação desse guia. Então, pessoal, vocês acabaram de ver agora o vídeo demonstrativo de um guia muco-suportado. Esse guia foi feito, como eu falei anteriormente, em todos os guias, ele é feito através de imagens da ICON, de tomografia, mais o STL, que é o escaneamento ou modelo digital do paciente.